Vou inventar, vou inventar uma flor Para pôr, para pôr no teu cabelo Uma flor com asas de lume De onde em vez de perfume Saiam sons de violoncelo E eu vou inventar, vou inventar uma flor Para pôr, para pôr no teu cabelo Uma flor com asas de lume De onde em vez de perfume Saiam sons de violoncelo E eu posso dizer à terra Sim, bendito seja o teu ventre entre as mulheres Mas basta, de mal me queres Sim, bendito seja o teu ventre entre as mulheres Sim, bendito seja o teu ventre entre as mulheres Sim, bendito seja o teu ventre entre as mulheres Mas basta, que mal me queres